Música Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Estamos aí na baia do Diego Trouxe o nervosinho, trouxe a horneteira Para lhe conhecer, e a hora de 80 Agora estão com tantos barulhos O nervosinho está ligado, os dois estão aqui Estão com medo ou estão de boa? Vamos cagar tudo agora Já fui na banheira, já está o descarregamento Já botei a minha falda geriátrica Nós vamos pegar a rodovia agora? O Diego está com medo de pegar a rodovia Respeitar ninguém Então fica aí nesse vídeo galera Vamos ver como vai ser esse rolê Vamos ver se eles vão curtir Se eles vão ficar com medo Então bora que bora Fica aí nesse vídeo até o final E se não é inscrito no canal Já se inscreve para dar aquela fortalecida E deixa o like aí também E no caminho meio agarrado Dá para desistir agora Igual um parquinho de diversão Nossa Caralho, mano, olha o bagulho Botei encosto aqui perto O mecânico não botou Achei que a gente tinha botado Olha o ronco no bagulho Olha, mas fica bem amarrado no banco O que é isso, meu jovem? A tal cadeira elétrica Quatrocentos e oitenta? Quatrocentos e setenta e nove Quase, quatrocentos e setenta e nove Dois quilos Essa torre não aguenta três Mas se deu carne chata que sobrou Eu sou leve de a data Já, Borto, vamos abastecer ele já, Borto Quatrocentos e setenta e nove Meu Jesus É cavalo, hein? Caralho Tá passando de volta, tá? Já bordo, já bordo Não, deu uma crescida assim, ó Uh, falei, tá boa Caralho Animal, animal Animal Tá pôr naquilo, meu, teu, meu Céu Eu achei que ele ia passar reta Eu falei, vai passar reta Eu vou pôr a lombada Fechou o sinaleiro Fechou o sinal É pra cá Abastecer né Coisa Tá louco? Tá maluqueando a pele Tá maluqueando a pele Só que tá acabando a gasolina Que o homem já tá acelerando na curva Nossa, eu falei que ele vai acelerar reto Não conhece? A rua continua assim Só que a principal ela vira Ele começou a crescer Eu falei, ele vai Vai morrer tudo Já nem começo Ai, credo Ó a subidinha, subidinha Ótimo Dirija aí Deixa eu dar um rolê Ai pai Que susto Deus o livre né Que loucura Caixa direita isso aí 400 cavalos Em direção aí Caralho 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 Já fica enxome Já não Digode suave Trouxemos o homem pra rua do terra Meu Deus do céu, que loucura meu patrão Meu Deus do céu O primeiro filme a nossa reação com meu celular Depois a gente faz de novo Eu sou livre, faz de novo, não quero fazer nada De novo, já faz tudo de uma vez só Olha a largada O controle ligado ou desligado? Desligado ou mais ligado Faz como se quiser Nossa, mano Quer dar uma bandinha na verde? Não, vamos lá E a senhora nunca ouviu de frente Pra de lado Só pra nós poder botar a guarda Pra de sentir a parte Caralho Você tá tremendo Não, vamos lá Vamos lá Caralho Ficou o bigode? Não, não quero nem filmar Não, daí eu emparei as luzes na cara aqui E a luz do carro lá Eu falei, nossa, e agora? Caralho Eu não quero nem filmar, mano Nossa, mano Pra que lado? Nossa, mano, é diferente a pegada Caralho 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 Que loucura esse vai dar Caralho 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 Sai não, meu Deus, meu Deus Sai não, meu Deus Obrigado, gente, o que eu tô fazendo? Fazendo eu fico parado Tinha que ser arado pra ele A volta tá melhor A volta tá melhor, né? É, dá pra fazer o balanço dele Nossa Que tensão, velho Bom dia, cara Daí você vai ter que sair aqui, ó Tchau Entra, adora o Piazzaro Fazia tempo que eu não... Mas sabe que são poucos É, o pedido aqui já tá cagado Vai, acelera, vai Nossa, é carro original, olha isso aí Passou a idade já É, pode continuar aqui mesmo Tá, vamos tirar Nossa, eu gosto Nossa, eu gostei da droga de marcha no outro aqui É, massa, né? Nossa Pum Ah, nada Ó, porque ele gera uma falha essa Igual a nice, viu? É Isso, ó O que que é que a gente Olha, a gente Falei a margem a gente tem, né, velho? É? Nossa, eu sei Se eu não tem nada, tá? Que verdade Dá pra ver Caraca Nossa, olha as paletas, mano Meu caralho Nossa, olha a melhor desligada Nossa, olha a gordura Nossa, olha a gordura É reta, é reta Pode ir reta Dá pra dar um tiro aí Uuuuuh 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 Uuuuh Nossa, tem a parede de um mar Meu Deus E aí, tem o botão, Guilherme Uuuuuh Não tem quebra bola aqui Nossa Não tem quebra bola Nossa, que azar Ainda bem que quando só chover Não vai dar pra acelerar mais Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Uuuuh Ih, receba Tá bom, quer Tá ótimo Atenção, hein Nossa Olha, a pessoa não viu Caraca É, agora ficou perigoso Tá bom, você tinha quase Dando a outra vez Se você voltar Uuuuh Não tem quebra Que tinha quase Não Não só chover Agora, ó Só moeada Não tá propício Dá só uma troquinha de marcha De novo aqui Dá um espacinho Dá uma seguradinha no trânsito Nossa, essa troquinha Eu acostei demais E aí Caralho, atenção Uuuuh Chama, bebê Quer fazer uma chate Não, na próxima Se... Se... Ah, não, vamos entrar aqui, Pia Ah, não, vamos entrar aqui, Pia Ah, agora foi, mano Agora é, tu não posso Agora foi, meu Deus do céu É isso, né, meus patrão Nossa Direita aqui, né E aí, Tim, por que achou? Que saudade, que tava andando na turba Não, sim Eu não tava, não Mas na chuva é perigoso É, melhor que tivesse seco, mas É, nós tivesse seco E assim tinha parto É Não, na próxima oportunidade A quinta A quinta fica Piu, piu, piu Mandando pressão e mora Nossa Não, na próxima oportunidade Obrigado É, é louco Valeu pelo rolê, tá ganhando? Caramba, hein? É da hora, Pia, sabe Se inscreva no canal do cara aí Já mando esse vídeo no WhatsApp da galera Tamo junto, hein Brincado, satisfação mesmo Boa viagem, Pia Boa viagem, né É, é isso aí, galera Valeu pelo novo vídeo até o final Se não é inscrito, já se inscreve aí Pra dar aquela fortalecida Deixa o like aí também E é nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau